Deus maravilhoso, que agora o Senhor, Pai, possa tomar, Senhor, a vida do Pastor Gilmar, como sempre, Pai, com autoridade na Palavra, que ele possa, Senhor, nos proclamar o Seu Santo e Bendito Evangelho, conforme a Sua Palavra o Senhor já colocou no coração dele. Usa Ele, Pai, que nós possamos estar atentos agora, peço a igreja, que não se locomovam agora. Vamos ouvir a Palavra do Senhor, que será ministrada pelo Pastor Gilmar. Pastor Gilmar, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Pai de Senhor, meus irmãos, quero agradecer o Pastor Altair pelo convite, agradecer também ao Pastor Alain, sua esposa, toda essa equipe, essa estrutura, que Deus continue abençoando, prosperando o ministério de vocês cada dia mais. Fico honrado de conhecê-los. E a oportunidade que o Senhor nos propicia hoje, oportunidade ímpar, e tão sublime que o Senhor nos dá, está olhando para a Sua bendita Palavra e ministrando a mesa. Abra sua Bíblia em Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Quero trazer uma rápida reflexão da Palavra de Deus e deixar, nessa noite, essa mensagem aos nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 40. Os irmãos encontraram? Amém. Aproximou-se dele um leproso, que suplicou de joelhos e disse, Se queres, pode me purificar. Jesus, movendo por grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, Quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Quero falar hoje sobre o tema, e antes que vocês se assentarem, digam comigo, decisão simples, mais um grande resultado. Bem mais forte, decisão simples, mais um grande resultado. Podem se assentar, a Igreja do Senhor, nós queremos por aqui meditar na bendita Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a nossa vida, ela é rápida, ela é passageira, e a nossa vida é feita de decisões. E nessa noite, eu quero dizer a vocês, que as decisões que nós tomamos, na nossa vida, na nossa jornada, ela pode nos trazer resultados bons ou ruins. Mas eu quero dizer a vocês, que existem duas decisões que Deus não nos permite tomar ao longo da vida. A primeira decisão que Deus não nos faculta tomar é a decisão do nosso nascimento. Nenhum de nós que estamos nessa reunião, nessa noite, ou nesse planeta, nos cinco continentes, escolheram do país que iriam nascer, o estado, cidade ou da família. Porque a decisão do nosso nascimento, a decisão implícita na soberania de Deus. Nós só estamos aqui porque Deus decidiu para que nós viessemos nascer, da família que nascemos, do contexto de vida que viemos. A segunda decisão que Deus não nos faculta tomar é a decisão da nossa morte. Porque se nós perguntarmos para o mais estudioso, filósofo, cientista, ninguém sabe qual será o seu último dia de vida, a sua última hora, seu último mês, o seu último momento. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a dez minutos. Muita gente hoje nasceu, amanheceram com vida, fazendo vários planos, mas não conseguiram chegar à tarde e anoitecer como nós conseguimos. Porque a decisão da nossa partida também está implícita na soberania de Deus. Entre o nosso nascimento, que é uma decisão divina, e a nossa partida, que é uma permissão e decisão de Deus, ao longo da nossa jornada, Deus nos faculta o livre-arbítrio para tomar várias decisões ao longo da nossa vida. O ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas eu quero enominar aqui algumas decisões importantes que nós tomamos ao longo da vida. Decidir se casar é uma decisão importante, escolher alguém que vai passar a vida com você aqui. é uma decisão interessante. Decidir colocar um filho no mundo é uma decisão importantíssima. Você fica um pouco eterno quando Deus lhe dá um filho. Decidir por uma profissão que você deseja fazer na vida para manter a sua família economicamente é uma decisão importante. Mas a decisão mais importante, mais sublime, é quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se nessa noite, você que está me ouvindo ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar essa decisão urgentemente. Porque Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém era o pai se não for por mim. Mas nessa noite, Deus está abrindo aqui uma porta, como ele diz, Jesus dizendo, Eu sou a porta que entra por mim, se avar se a entrará, sairá e achará pastagem. Essa é a maior decisão que o ser humano pode tomar ao longo da sua vida. Porque o salmista diz que a nossa vida é como o vapor. Tiago diz que a nossa vida é como a fumaça, é como o vapor. O salmista diz que a nossa vida é como a erva, a flor da erva. De manhã está verde linda, à tarde seca, se murcha. Mas quando nós olhamos para esse texto da Palavra de Deus, nós observamos aqui o leproso que se aproxima de Jesus. Ele decide se aproximar de Jesus. O leproso na época de Jesus, segundo o livro de Levítico, ele ficava fora de três portas. O leproso ficava fora da porta da sua casa, porque quando você tinha lepra, era considerado imundo, ele não podia ficar no contexto familiar. Segundo, o leproso ficava fora dos portões da cidade, porque as cidades antigas tinham grandes muralhas e grandes portões, ele ficava excluído da sociedade. Terceiro, o leproso não podia entrar no tempo para oferecer sacrifícios a Deus. Então ele ficava fora da porta de casa, fora da porta do tempo, e fora dos portões da cidade também. Mas lá na cidade dos leprosários, dos leprosos, esse homem decide se aproximar de Jesus. Ele decide sair daquela situação deplorável, deprimente, excluído da sociedade, do contexto da sua família, ele decide vencer o seu pessimismo, ele decide se aproximar de Jesus, mesmo sendo considerado imundo, ele ia sendo consumido pela lepra, perdendo o pedaço da orelha, do nariz, ele estava numa situação muito difícil, mas ele decide se aproximar de Jesus. E se aproximar de Jesus não é difícil, Jesus não é inacessível, Jesus é de fácil acesso, para você falar com autoridade é muito difícil, para falar com prefeito você tem que agendar com chefe de gabinete e ter um assunto em pauta, ter um grupo, ter algo importante para que ele possa lhe receber. Para você falar com o governador é muito mais difícil ainda, você tem que ter um assunto em pauta, algo muito importante, um grupo, ou representando quem sabe uma associação para você falar com o governador. Para você falar com o presidente é muito mais difícil ainda, com o juiz é difícil, tem que aguardar, tem que agendar, mas para falar com Jesus você pode falar nessa noite, você pode falar no teu trabalho, você pode falar na tua casa, você pode rasgar o teu coração nessa noite e falar com Jesus, porque Jesus não é de difícil acesso, ele está de braços abertos nessa noite dizendo, filho meu, dai no teu coração. Esse leproso se aproxima de Jesus, fétido, consumido pela doença, ele havia perdido até o seu nome, era chamado de leproso, mas ele se aproxima de Jesus, e ele se coloca e diz, Jesus, se queres, bem pode me limpar. Ele não chegou determinando, dizendo, Jesus, eu ordeno que o Senhor me cure, ordeno que o Senhor me limpe, hoje nós temos aí a teologia do determinismo, as pessoas parecem mandar em Deus, a criatura hoje parece que está querendo mandar em Deus, mas ele chega humilhado, chega como cérebro, chega humildemente, se joga aos pés de Jesus e diz, Senhor, se queres, bem pode me limpar. Jesus disse, eu quero, e tocou naquele homem sem nojo, porque Jesus não faz acepção de pessoa, ele não está olhando para a tua aparência, não está olhando se você está fedendo álcool, droga, pecado de adultério, homicídio, não interessa, Jesus nessa noite quer tocar na sua vida e mudar a sua história. decisão simples, mas um grande resultado. Jesus não tem nojo daquele homem, mas Jesus toca naquele homem e diz, eu quero. Jesus hoje quer te abençoar, Jesus não tem prazer no teu sofrimento, na tua angústia, Jesus não tem prazer de ver você deitar e não conseguir dormir, Jesus não tem prazer em ver você doente, acamado, triste, caído, cabisbaixo, não, Jesus hoje a vontade dele é te levantar, é te perdoar, é te restaurar, é mudar tua história, é tirar você do contexto da humilhação e te colocar sentado entre príncipe para a glória do seu nome. Jesus disse, eu quero e Jesus tocou e ele foi purificado. Se Jesus quiser nessa noite, ele pode mudar sua história apenas com um toque, mas se você tomar uma decisão hoje de se aproximar de Jesus, de chegar mais perto de Jesus, de não ter medo de Jesus, ele não está aqui hoje para te ameaçar, para destruir você, não, ele está aqui para te condenar, para te acusar pelos teus pecados, mas dizendo, vinde a mim todos vós que está descansado, oprimido e sobrecarregado e eu vos aliviarei, tomai só em vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus hoje deseja restaurar sua vida. Decisão simples, mas um grande resultado. quando esse homem é tocado por Jesus, diga comigo, Jesus restaurou a esse homem ao convívio familiar. Quanto vale a sua família? Quanto vale o seu lar? Esse homem estava longe de casa, não podia mais abraçar filhos se tivesse, não podia mais abraçar a esposa, não podia mais abraçar o pai e a mãe, excluído de casa, abandonado, vida familiar não tinha destruído, discriminado, mas quando Jesus toca nele, restitui novamente a ele o convívio familiar. Quem sabe você está destruído familiarmente, a tua família está destruída, você não consegue mais voltar para a sua casa, o teu casamento está acabado, você diz, pastor, eu tenho vergonha da minha família, eu tenho vergonha do meu pai, eu tenho vergonha da minha mãe, eu tenho vergonha do meu filho, mas nessa noite se você decidir se aproximar de Jesus, ele vai restituir a tua família de novo. Esse homem pode voltar para casa, esse homem pode entrar nos portais da sua casa e abraçar a sua família, que coisa maravilhosa, a família célula, mãe, a célula mater da sociedade, sem família não tem igreja, sem família não tem estado, sem família não tem escola, é da família que é produzido, saem os grandes nomes dessa nação, os governantes, saem os professores, saem os pastores, é do contexto da família e nessa noite se você se aproximar de Jesus, ele vai devolver a sua família de novo. Diga comigo, Jesus, restitão leproso, a sua vida social. Esse homem vinha escondido igual bandido, tinha que gritar imundo, não se aproxime, ele não podia andar nas ruas de Jericó, de Jerusalém, de Cafarnaum, ele tinha que andar escondido por causa da lepra, ele perdeu o convívio social, o contato com as pessoas, eu quero dizer nessa noite, se você se aproximar de Jesus, ele vai restituir o seu convívio social novamente, você vai poder andar de cabeça erguida aqui na cidade de Guaíra, você vai poder andar de cabeça erguida aqui no Parque Hortense, nos rebalos, enfim, você vai poder andar de cabeça erguida, Jesus quer devolver hoje o seu convívio social, você não vai precisar mais andar escondido, não, pelo escuro, pelos cantos, porque quando Jesus toca, ele iluda a sua história. Diga comigo, Jesus, restitui ao leproso, a sua vida profissional, quando ele se achou com lepra, com certeza ele foi mandado embora do trabalho, ele não tinha mais dinheiro, estava falindo financeiramente, eu não sei, o texto não disse, ele era oleiro, padeiro, carpinteiro, trabalhar, era funcionário público, mas quando se achou com lepra, ele perdeu a vida profissional, ele perdeu a vida econômica, ele está falido, sem dinheiro, acabado, arruinado, quem sabe nessa noite, estou falando com pessoas aqui, destruídas financeiramente, pessoas que não tem mais condições financeiras, pessoas que estão passando uma crise financeira, mas nessa noite, se você decidir se aproximar de Jesus, ele vai te tocar e restituir a sua vida profissional de volta, ele vai abrir a porta para você, do teu emprego, do teu trabalho, você vai poder viver dignamente, porque quando Jesus toca nele, ele pode voltar ao trabalho novamente, a sua vida econômica melhora, a sua vida econômica prospera, você pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor, que Jesus está aqui hoje, para mudar a sua história, diga comigo Jesus, devolveu ao leproso, a sua dignidade, leproso não é nome de pessoas, e quando você perde o nome, você perde a dignidade, esse homem não era chamado mais pelo nome, era chamado de leproso, de impuro, de imundo, mas quando Jesus tocou nele a lepra, teve que desaparecer, eles tiveram que chamar ele pelo nome novamente, quem sabe você perdeu o seu nome, perdeu a sua identidade, o seu nome está no lixo, mas nessa noite, se você se aproximar de Jesus, ele vai te devolver no bom nome novamente, que você tinha, as pessoas vão te respeitar, você será honrado, esse homem tinha perdido a dignidade, Jesus instituiu a ele a dignidade, diga comigo Jesus, restituem, a saúde deste homem, quanto é que vale a sua saúde, tem fazendeiros hoje na UTI, na UPCAM, no SEONC, que dariam milhões para ter saúde, saúde é uma riqueza, saúde é uma benção, e se porventura você está doente, nesta noite, eu não sei qual é a tua doença, mas se você decidir se aproximar de Jesus, o médico dos médicos vai te tocar nessa noite, e essa doença vai sair, eu quero ministrar a cura sobre você nessa noite, você que chegou aqui doente, você que tem procurado os médicos, você que tem gastado com a medicina, nessa noite o médico dos médicos vai te tocar, e essa doença vai sair agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a cura, em nome de Jesus, para a tua vida, Jesus tocou nele, ele recebe algo precioso, ele recebe saúde, quando eu era criança, os médicos dizem, para minha mãe, com 16 anos eu tinha que fazer uma cirurgia no meu coração, meu pai morreu quando eu tinha 6 meses, e os médicos não garantiram a minha vida por muito tempo, porque eu desmaiava sempre, sempre no médico, mas com 16 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e fiz um voto com Deus, que se ele me desse vida, e saúde, pregaria a sua palavra, enquanto viver, estou com 47 anos, já tenho 4 netos, estou aqui pregando a palavra, porque o Senhor transplanta a coração, o Senhor muda a história, o Senhor da saúde, é o Deus do impossível, o médico dos médicos, e nessa noite ele vai te tocar, e ele vai te dar saúde, nessa cruzada, levante a mão, glorifica o nome de Jesus, e ele vai te tocar, diga comigo Jesus, retitui os sonhos, os projetos, e os ideais desse homem, quando ele se achou com lepra, incurável, ele parou de sonhar, ele perdeu o norte, se encontrou em um beco, sem saída, e quem sabe nessa noite, estou falando com pessoas, que estão em um beco sem saída, você não vê saída para frente, nem para trás, nem à direita, nem à esquerda, você está apavorado, você está triste, você deita e não consegue dormir, você toma sedativo, você não tem paz na tua vida, mas nessa noite, se você se aproximar de Jesus, ele vai te tocar, vai restituir os teus sonhos, teus projetos, teus ideais, teus objetivos, você vai voltar a sonhar, e a cantar novamente, porque se Cristo está aqui, levante a mão, glorifico a Deus, diga comigo Jesus, rei de teu leproso, a sua vida espiritual com Deus, porque agora ele poderia, voltar ao templo, e oferecer sacrifício, essa é a maior restrição, que nos faz na vida desse homem, maior do que a cura, maior do que o milagre, da cura do corpo, ele recebe a cura da alma, alma triste, abatida, angustiada, agora ele poderia voltar ao templo, para ter comunhão com Deus novamente, quem sabe você pregava e não prega mais, quem sabe você cantava na igreja e não canta mais, quem sabe você já até profetizou, mas você não profetiza mais, você está caindo espiritualmente, você está acabado, você não participa mais dessa andaceia, mas nessa noite, se você decidir se aproximar de Jesus, ele vai te tocar, ele vai restituir a tua vida espiritual, você vai poder voltar ao templo, para adorar a Deus, voltar a expulsar demônio, voltar a profetizar, voltar a cantar, eu convido a igreja agora, a se colocar de pé, adorando o nome do Senhor, decisão simples, mas um grande resultado, decisão simples, mas um grande resultado, havia um ritual, segundo a lei, quando o leproso era purificado, ele chegava no templo, o sacerdote pegava uma vasilha de azeite, e ungia a orelha do ex-leproso, ungia os dedos das mãos do ex-leproso, e ungia também os seus pés, nessa noite o Senhor quer ungir os teus ouvidos, para você aprender a ouvir a voz de Deus na sua vida, o Senhor quer ungir as tuas mãos nessa noite, para que você possa voltar a fazer a obra de Deus, o Senhor quer ungir os teus pés, porque conformou os teus pés, naquele que anuncia coisas boas, o Senhor quer te ungir novamente, ele quer restituir a tua vida espiritual, decisão simples, mas um grande resultado, eu te convido a frente agora, eu convido o povo de Deus aqui a frente, nós vamos orar junto, você que está parado, você que está estacionado, você que está bem do caminho, você que chegou aqui destruído, eu convido você a levantar a tua mão, e entregar a sua vida para Jesus nessa noite, Ele quer mudar a sua história, sai do teu lugar, deixa eu orar por você, você que quer fazer um pacto com Jesus, aqui já tem uma pessoa, pode vir, tem mais alguém, pode vir, nós vamos orar em nome de Jesus, decisão simples, mas o grande resultado, a decisão que você tomará hoje, trará para a tua vida, para a tua história, um grandioso resultado, meu querido amigo, meu querido irmão, sai do teu lugar agora, e venha se encontrar com o mestre dos mestres, com o Senhor Jesus, tem mais alguém que quer nessa noite ter esse encontro, pode vir, alguém que está doente, eu convido agora, toda a igreja aqui na frente, vamos ser orando com todos os irmãos, você que está com medo de vir, pode vir agora, venha com os irmãos, não tenha medo, a igreja está aqui para te ajudar, abraça essa pessoa do teu lado aí, meu irmão, ajuda ele a se encontrar com Jesus, ajuda ele a tomar essa decisão tão importante, de sua vida, de sua história, decisão simples, mas o grande resultado, quem sabe você ainda não decidiu, se aproximar de Jesus, oh aleluia, ele tem para você, aquilo que o teu pai não tem para te dar, a tua mãe não tem para te dar, o poder público não tem para te dar, os teus melhores amigos não tem para te dar, a religião não tem para te dar, Jesus tem salvação para você hoje, ele recebeu o seu nome, o livro, a vida, o poder público, vamos orar nesse instante meus irmãos, fecha os olhos aí, abraça essa pessoa aí, que está se decidindo, que está voltando para Jesus, que está fazendo um pacto, eu vou orar nesse instante, Jesus vai tocar em pessoas aqui em luz, não precisa ter medo, o Senhor está aqui, se levanta a sua mão, vai me postar os olhos, Senhor estou olhando agora, com várias pessoas que estão aqui, coloca a tua mão, não está a enfermidade, ou se você não está doente, coloca a mão sobre a tua cabeça, Senhor não está a mão dessa pessoa, para vir tocar em nome de Jesus, doença maldita, maligna, te repreendo da vida deste homem, desta mulher, comece agora a curar os doentes, assim que o restaurou, a vida deste ex-reposo, que você possa restaurar, a vida da tua filha, do teu servo, doença sai do corpo dessa pessoa, doença nos ossos, no nervo, no sangue, na pele, no alto da cabeça, no alto dos pés, em nome de Jesus Cristo, desapareça desse corpo, desapareça dessa vida, receba a cura legal, receba a saúde, em nome de Jesus Cristo, escorre com as pessoas que agora, estão reconciliando, escreve o nome no livro da vida, tire-se o Espírito velho e coloca o Espírito novo, tire-se o coração de Pedro, e coloque o coração de carne, Senhor, renova essa vida, escreve o nome no teu livro, para que nunca mais se apague, gastando teu filho de volta, renova, renova nessa noite, hoje os olhos dessa pessoa, hoje os ouvidos dessa pessoa, hoje as mãos dessa pessoa, onde os caem dessa pessoa, do alto da cabeça, como o Senhor fazia, através do sacerdote, com leprosos, que o Senhor possa um dia, que essa pessoa tem agora, a vida espiritual restaurada, em nome do Senhor Jesus, aleluia, cante comigo, quero que valorize o que você tem, cante aí, você é o ser, você é alguém, tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo, ilustrido, nesse teu complexo, ver e o impedimento, dizendo as vezes, que não é, eu venho falar, do valor que você tem, eu venho falar, do valor que você tem, ele está em você, o Espírito Santo, os povos em você, até com gemidos, e desce, e desce-me a mim, daí você pode, então, perceber, que pra Ele, há algo importante você, e desce-me a mim, que você é, Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Eu quero que valorize o amor que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sorrendo Anqueceu esse teu problema Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar no valor que vocês têm Eu venho falar no valor que vocês têm Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor A palavra do Senhor foi ministrada nessa noite Ela curou, ela libertou E agora nós vamos orar e agradecer a Deus e encerrar esse trabalho Aqui, mas continua em nós, dentro de nós Essa chama viva que é o Espírito Santo de Deus Pela palavra que foi ministrada É especial Jesus ainda vai continuar trabalhando nas vidas Dos casais Daquele que veio buscar o seu milagre Como vimos aqui, tanto testemunho Como a palavra que o pastor Gilmar ministrou os louvores Testemunho do irmão Alain Possa continuar frutificando em nossas vidas Amém? Vamos agradecer ao Senhor Vamos agradecer ao Senhor Papai querido Papai querido Deus de amor de maravilha Continue, Senhor, trabalhando nessa vida De cada irmão, cada irmã De meio aqui ouvir essa palavra Os que estão ouvindo Pelo som que está propagando nessa cidade Nós declaramos que Guaíra é do Senhor Jesus Que o Parque Hortense é do Senhor Jesus Que você e eu somos do Senhor Jesus Dessa noite Pai, em nome de Jesus Nos abençoa o Pai Dizendo Que o grande amor de Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor Salvador Jesus Que a bendita e as santas consolações Com a expedição de Deus Esteja com todos E todos digamos Amém Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém Amém?